Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes e o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí 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 E aí, e aí, e aí Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Oh, cuida sim Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Yeah, yeah, e aí Onde está você agora? Yeah, yeah, e aí Onde está você agora? Agora É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais E aí, e aí, e aí Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Que o aconselha Tem mais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite Que você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais no porto Pra quem precisa chegar Tô na laterna Os afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar É uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E são tantas barcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na laterna Dos afogados Tô te esperando Ver se não vai demorar Ah, ei, 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 ei É uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas barcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na laterna Dos afogados Tô te esperando Tô te esperando Ver se não vai demorar Tô na laterna Tô na laterna Dos afogados Tô te esperando Tô te esperando Ver se não vai demorar Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber A cada verso A cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre Não é sobre chegar Correndo Se fosse assim Mas Tô na laterna 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 É tão singular, o jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira É singular, tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar E feita todos os meus dias e orais É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida De vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah De vida De vida Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 E 100 parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz É o meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir Nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Meu caminho é meio perdido Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar Na rua E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos me criam Dentro da escuridão Dentro da escuridão Os seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer, até quando eu me deixo Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor O meu melhor amigo é o meu amor O meu melhor amigo é o meu amor O deserto que atravessei Ninguém me viu passar, estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior, mas vi você Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar É deserto onde eu te encontrei Você me viu passar, correndo o sol Nem pude ver, mais perto de algum lugar Onde eu possa ser imortal, mas vai existir, vai existir Nosso lugar, solidão, quem pode evitar Te encontrar, te encontrar, te encontrar Te encontrar, enfim Meu coração é secular Sonha e deságua dentro de mim Amanhã, ao te encontrar Me diz como volta a nós Se eu disser, que foi por amor Não vou mentir, não vou mentir Não vou mentir pra mim Se eu disser, deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer, mas vi você Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar Gostar de alguém e se tal alguém não ser seu Fico desejando nós, gastando o mar Por do sol postal, mas ninguém Peço tanto a Deus para esquecer Mas só de pedir, me lendou Minha linda flor, meu jasmin será Meus melhores beijos serão os seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim Ser sim amado e tudo acontecer Sinto absoluto o dom de existir Não há solidão nem pena Nessa doação milagres do amor Sinto mais tensão divina É tanta graça Que está lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim ser sim amado e tudo acontecer Quero dançar com você, dançar com você Quero dançar com você, dançar com você Dançar com você Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tenha fé Que tenha fé E quando segredos traço o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Eu cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor Quem tem amor na vida tem sorte E na fraqueza E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério Que tenha fé E quando segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Eu cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério Que tenha fé Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos O meu coração é só, faz de toda a cor E quando ele é duro pé, é um leão Gosto de te ver o sol, leão, sim De te ver entrar no mar Tua pé, tua luz, tua juva Gosto de ficar ao sol, leão, sim De molhar minha juva Essa perto de você entra no mar Gosto mais de te ver, leão, sim Gosto de te ver, leão, sim Gosto de te ver, leão, sim Gosto de te ver o sol, leão, sim De te ver entrar no mar Tua pé, tua luz, tua juva Gosto de te ver, leão, sim Gosto de te ver, leão, sim Você é pessoa que nem eu Gosto de te ver, leão, sim 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 Vai lembrar de um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar o mundo O ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul É trevo de quatro folhas É manhã de domingo a toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, 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 ai Tu Que tem esse abraço Caso se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz Que eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Que eu juro afeto e paz não vai dizer Que eu juro afeto e paz não vai dizer É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas É manhã de domingo a toa Conversar e boar Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, 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 ai Tu Que tem esse abraço Caso se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas 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 Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito só fizemos juntos Porque você ouviu a minha e eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um outro aspecto Um verso do direito é a busca do desejo Sem culpa, protegem as flores, seus espinhos Preferem os cactos que a solidão da noite assista a flor Quando se abrir Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após Tudo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos sempre Demos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores, seus espinhos Preferem os cactos que a solidão da noite assista a flor Quando se abrir Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Eu não pedi pra nascer Não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Tô pulgado na vida Tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bola perdida Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal A paz em ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Conhece e quer ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem E você me diz qual é E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal A paz em ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor E a gente vai a lutar Ah, quanto querer Cabe ao meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga Traz uma praga E me afaga a pele Crescer em luar Pra iluminar Pra iluminar as trevas Fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés de um vencedor Para ser um serviçal De samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ah, quanto querer Cabe ao meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Crescer em luar Pra iluminar as trevas Fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um serviçal De samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Algo me passa Por ti, eu sinto E quando estás tu Eu sei Que o amor se me escapa Eu sei 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 E entregarme Sin miedo Al amar Dime Por que eu sinto calor En invierno E por que tudo Há mudado Desde que tu estás Desde que estás aqui Sabes Tú me provocas Emociones Por síntomas De amor La prueba Já está escrita En mi piel Tu me devolves ilusões, te sinto como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Para mi es nuevo, no había pasado, de amores yo no se que Tu me has hechizado La vida vuela sin condiciones, el viento gira, no hay quien lo pare El destino nos une Pero es hoy, que debo decidir cual es la puerta Y estoy seguro de que mi lugar es junto a ti Lo mío es junto a ti, sabes Tu me provocas emociones, un sintoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devolves ilusões, te sinto como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Yo he sido siempre más bien distante, desconocida en mi albatía constante Tu has cambiado mi forma de ver, es por ti que ha vuelto a mi la primavera Tu me provocas emociones, un sintoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devolves ilusões, te sinto como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Tu me provocas emociones, un sintoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devolves ilusões, te sinto como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Yo he sido siempre más bien distante, desconocida en mi albatía constante Tu has cambiado mi forma de ver, es por ti que ha vuelto a mi la primavera Tu me devolves ilusões, te sinto como a nadie La prueba ya está escrita en mi piel Síntoma de amor Yo tengo andado distraído, impaciente e indeciso Ainda estou confuso, só que agora é diferente Tô tão tranquilo e tão contente Quantas chances de espedir, sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação pro que eu sentia Como um anjo caí, fiz questão de esquecer E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Se às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu vejo mesmo o que você É tão quieto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Eu sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Como eu te quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Se às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Mesmo que você Eu não posso mudar Mesmo se eu tentar Mesmo se eu quisesse Mesmo se eu queria Eu não posso mudar Mesmo se eu tentar Mesmo se eu quisesse My love, my love, my love, it keeps me warm It keeps me warm It keeps me warm It keeps me warm Love is passion, love is kind Love is passion, love is kind Já não me pergunto, você não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase não me esquece Eu sei que você sabe quase não me esquece Que eu vejo mesmo que você Fonte de mel nos olhos de gueixa Cabuque máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No Abaeté Areias e estrelas Não são mais velas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Quando você conhece Ela se estrenou Ela se junta Ela se junta Ela se junta E se junta E se junta Se junta Se junta E se junta E se junta Para o tempo Estou mais velho Somente E se junta Não é Life gets colder, colder When you're frozen over Like I am Well, I know you know That like it's colder, colder When I'm older, older Than I am And I know you know That I have lost composure But I'll hold you closer While I can I never told you That I'm slightly broken That I might lose focus When I am And I know you know That like it's colder, colder When you're frozen over Like I am I don't know you know But it's hopeless I can't remember I could never think That it's Argentine Only if you're flawed I can't remember I don't know I can't remember That it's been just an absolute Alright all of it I can't remember That it's just one time Amém.